Tudo que é novo é bom, tudo que é bom é da hora e tudo que é da hora está na TV União. Alcance, visualização, repercussão. O sinal via satélite da TV União atinge um raio de mais de 30 milhões de pessoas em 7 estados. Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Acre, Mato Grosso, Distrito Federal e São Paulo. E aqui, mais uma vez, estamos nós com uma programação jovem de cara e de coração, jornalismo independente e crítico de mãos dadas com o cidadão. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao da hora de hoje, que inicia as campanhas, as campanhas não, mas já se inicia o segundo turno, já vão começar a trabalhar, né? Já estou aqui com o Gabriel Viana, que ontem esteve na rua aqui em Fortaleza acompanhando tudo. Foi ao TRE, foi ao comitê do candidato eleito, é o Mano de Freitas. Norton esteve aqui comigo, junto com a Erika Prado, comentando tudo. Ficamos aqui até umas 10 horas, não foi, Norton? Ficamos. Muito assunto, muita coisa. Tanto teve muito assunto ontem, como terá mais ainda hoje, não é isso? É, porque, sobretudo, os desdobramentos, como a gente falou ontem, eles serão feitos basicamente hoje. Assim, tem já uma sequência de fatos que aconteceu, por exemplo, eu não sabia que o Deltan Dallagnol tinha sido eleito deputado federal por São Paulo, ou deputado federal por... Paraná. Pelo Paraná. Que a mulher do Sérgio Moro foi eleita deputado federal por São Paulo, e que o Sérgio Moro foi eleito... Não, a gente chegou a falar muito do Moro ontem, a gente falou algumas coisas, mas hoje vão ter uma série de repercussões. Por exemplo, 14 senadores eleitos pelo lado do Bolsonaro. Então vai ter muito assunto hoje, tem muito pano pra manga aí. É isso mesmo. Gabriel, o que é que nós temos agora? Olha, senador eleito com 69,65% dos votos válidos, de 99,22% das sessões totalizadas no Ceará, Camilo Santana declarou nesse domingo que a vitória de Elmano de Freitas no primeiro turno representa a vitória da... Abre aspas. Humildade sobre a prepotência, fecha aspas. Desejou ainda que ele possa ter um grande governador que olhe pro povo cearense que mais precisa. Na ocasião, o senador eleito homenageou a governadora Isolda Sela, dedicando a vitória à atual gestora do Ceará. O mesmo foi feito pela vice-governadora eleita, Jade Romero, durante o seu discurso. Horton, essa declaração do Camilo Santana, você acha que foi alfinetada em alguém? É o seguinte, não, ele quer, ele tentou mandar um recado para o Ciro aí. Agora, vamos aqui, né, a gente sabe que o Camilo, ele poderia até, vamos dizer, ele teria uma vantagem enorme em relação a ser o... Senador, aliás, candidato ao Senado. Ele já saiu porque todos os ex, praticamente os ex-governadores, eles foram eleitos dentro dessas circunstâncias. Agora, ele fez a campanha contra ninguém, entende? Todos os candidatos que poderiam ser, fazer frente a ele, foram eliminados por trapaças do esquema da política, né, Tirou, assim tiraram o Bardavil, né, nosso Bardavil, gigante Bardavil. Tiraram também o gigante Marcelo Mendes, também, da Sena, né. Aí você faz uma eleição contra uma Camila com derrota com ar, né, que é uma exclamação, entende? Aí, quando você vai ver, é uma... ele quer o quê? Entende? Assim, tipo, vai dizer que foi humildade. Na verdade, não foi esse jogo político, ele atrapalhou muito o processo, ele atropelou muito o processo. A gente tem toda uma estupidez do lado do... Teve essa intromissão desse maluco aí, que a gente tem como senador hoje, que é o Eduardo Girão. Esse cara, sinceramente, não tem condição nenhuma, não tem condição alguma de ser nada, né, assim, é um cara obtuso, né. Até em disco voador, ele acredita, ele passou dessa marmota, a gente teve essa... Era até bom ele vir aqui, já que a gente tá chamando o pessoal pra vir pra cá, venham pra debater, etc., pra se divertir. Porque é assim, por exemplo, o Eduardo Girão chegou a fazer uma sessão no Senado Federal sobre discos voadores. Porque era pra contatos com... Esse cara devia trabalhar na ASA. Eu conheço um monte de... Eu conheço o Wilson Piccolo. É, o Wilson Piccolo, né, mas é um bilionário do Paraná, assim, que ele olha mais por curtição, mas nessas coisas da seriedade, ele chegou a ser... Ocupar o Senado e tal. Agora, como é que se ocupa o Senado? Tantos assuntos importantes, relevantes pra colar. Aí o cara fala em disco voador. Aí, de disco voador, ele aparece com uma candidata do nada, que vai disputar contra o Camilo, né. Óbvio que o Camilo teve todo um talento de costurar essa cena, de construir essa candidatura dele, entende? E ele é o grande vitorioso dessa eleição também, do Elmano. O Elmano vai ser uma coisa muito interessante, viu, assim, que vem pela frente. Tem uma série de questionamentos em relação ao Elmano. Acho que a gente pode falar dele mais na frente, né? Olha, é, falando em Elmano, o Ceará terá, a partir de 2023, mais uma mulher como vice-governadora, né? Que depois de Isolda Sela, que esteve no cargo de 2015 a 2022, Jade Romero, do MDB, assumirá a vice-governadoria a partir de 2023 até 2026. Jade Romero é mestranda em Administração Pública pela Universidade de Lisboa, foi secretária executiva de esporte do Governo do Estado e secretária municipal de participação popular em Fortaleza, além de ter atuado na assessoria de Eunício Oliveira no Senado. Ela é casada com o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paes, e mãe de dois filhos. Estava lá ontem, no começo, Marcelo Paes. Ela estava lá, né? Estava, ela fez um discurso muito emocionado, estava quase sem voz da... Como não, né? Como é uma grande... Como não, num momento como esse, mas Marcelo Paes estava lá, atendeu muita gente, estava lá discreto, não queria, pelo que eu percebi, ele não queria tirar muita atenção do foco principal, que era, claro, o Elmano e a esposa dele, vice-governadora eleita. Realmente, nesse momento da cutucada que a gente estava falando, foi um momento de muita êxtase lá no comitê. A Jade é uma pessoa interessante, eu conheço pessoalmente, ela é uma menina muito ligada, muito antenada, ela gosta dessa participação, ela sempre fomentou isso, tá? Eu acho que ela vai criar um núcleo em torno dela, assim, bem, bem importante, né? Agora, a principal vai ser assim, como é que vai ser essa formação do governo do Elmano? Se vai ter, se ele vai ter, se ele vai, se ele vai, como é que ele vai dividir o governo, na montagem da secretária dele, como é que vai ser distribuído, né? Eu falei ontem com a Luiziane Lins também, ela está muito, ela ficou muito satisfeita com a vitória, né? Ela que deveria ter sido, do ponto de vista da, não dizer assim, do fio da história, seria natural que ela fosse a governadora. Mas ela compreendeu as questões políticas, né? Vamos dizer assim, o real politique, né? E ela deu mão, ela construiu o Elmano, ela fez essa construção do Elmano. Vamos ver como é que vai ficar, como é que vai ficar essa coisa do governo. Particularmente me preocupo em relação às questões voltadas ao desenvolvimento do Estado, porque nós vamos ter uma campanha muito acirrada para presidente, né? O Ceará não pode ficar na contramão do país, do que vai acontecer no país. Nós tivemos, assim, os vetores, né? Até pela quebra do cristal, do discurso que o Lula criou, que ia ganhar no primeiro turno. Toda essa discussão toda, isso vai embalar o Bolsonaro de uma maneira que ele vem muito violento. O Ceará não pode ficar contra Brasília, vamos dizer, nesse sentido, né? Ele não pode ficar contra Brasília nesse sentido. E a gente vai ter, assim, uma grande... Já está despertando, sabe? Assim, um tipo, como é que vai ser esse governo do Elmano? Quem vão ser as pessoas que vão ser importantes? Qualquer que vai ser o secretário de Fazenda, por exemplo, que é uma coisa que sempre foi muito forte no Estado do Ceará. Quem é que vai ser o cara do turismo, que é uma coisa muito forte no Estado do Ceará. Sobretudo, quem vai ser o cara da cultura também, né? Do esporte, acho que a gente vai ter uma... Ele vai ter que entender, vamos dizer assim, ele tem que partir pela antropologia do Estado do Ceará. O Elmano é um cara de serra, ele é um serrano, né? Um cara de batulite, na coisa que ele falou. Ele é diferente de um cara do sertão, o cara da serra. Ele tem uma antropologia diferente do cara do sertão. Ele tem uma diferença também muito grande do cara do litoral. Vamos ver como é que vai ser essa... Eu acho que eu não me lembro de ter tido no Ceará outro governador. Eu acho que talvez ele seja o primeiro governador serrano. Pode ser, vamos ver. O serrano, ele é mais parecido com o mineiro, assim. Ele tem uma coisa... Vai ter uma expectativa muito grande. Eu acho que quem estiver pensando que vai botar o garrote nele, não vai ser tão fácil quanto está imaginando, né? Imagina aí o Estado do Ceará que poderia ter... Eu fiquei particularmente preocupado, viu, Gabriel? Foi o seguinte... Eu sei que está em casa também para a gente entender. O Ceará ficou muito aliado com a política do Piauí. A gente está tendo... Tem um movimento dentro do Nordeste, sobretudo ali na zona de Pernambuco. Pernambuco sempre liderando essas questões, né? Que eu acho mais alviçareiro, entende? Do ponto de vista até nacional, do ponto de vista estratégico. Eu acho que tem que se ligar mais no que vai acontecer em Pernambuco. Essa coisa de você ter duas mulheres disputando lá, né? A Jade pode cumprir esse papel. Não sei, vamos ver como é que vai ficar. Também tem a Isolda ainda, como é que ela vai ser. O que é que vai acontecer, né? Se o Lula virar presidente, tem pessoas que digam que ela vai ser a ministra da... Educação. Educação. Falam isso, né? Mas se não der, o que é que vai acontecer? O Estado do Ceará vai ficar com quem? Como é que a gente vai ser? A gente precisa dos recursos federais. Os recursos federais vão ser muito fortes, né? Nós vamos ter aí um alinhamento, assim, muito pesado em São Paulo em relação a essa... Praticamente vai ser muito difícil não ser governador de São Paulo o tacizão, né? Que aí ele já entra na linha de sucessão do Bolsonaro, vamos dizer assim, né? Eu tô achando que vai ser muito complicado quem tiver... Eu acho que as possibilidades de vitória do Lula estavam muito ontem. Todo mundo jogou muito ontem. Por isso que tava um desespero muito grande pra que se fechasse a eleição ontem. Não deu certo. A pior notícia que aconteceu foi a seleção do Moro, do Delanhol, do Deltan Delanhol, que teve 340 mil votos no Paraná. Ele vai vir muito forte. E a eleição da Mulher do Moro também em São Paulo. Quer dizer, eles passam a ter um núcleo de poder ali que reaqueceu toda essa coisa da Lava Jato. Ela vem com muita força agora, de novamente, né? Isso é uma notícia que não deve ter agradado também muito aquela núcleo do Centrão, com aquele pessoal todo que tá por lá, né? Já tem um debate sobre quem vai ser... O Arthur Lira teve uma votação muito expressiva lá em Lagos também. Se ele vai continuar como presidente da Câmara. Quem vai ser o presidente do Senado. A relação de força mudou muito, tá? O impacto do Moro. É muito sentido dentro da STF. A gente já tem essas informações, assim, que abalou muito, vai abalar as estruturas. E essa coisa de chamar mais 14 senadores pra lá, isso vai, talvez, criar essa necessidade de você fazer essa... Até pra que o Eduardo Girão não fique chateado com a gente, né? Mas essa Lava Toga, como eles estavam querendo chamar lá, entende? Vai ter que ser feito isso aí agora. Vamos ter que ser feito, né? Vai se somar esses senadores que queriam esse trabalho do judiciário, essa pressão de... Mas tem que ter feito muito equilíbrio pra que isso não esgarce e que isso não seja eliminado, entende? É uma coisa que a gente vai ter que ser bem criada. Doutor, a gente chegou a falar desse conflito entre o PT e o PDT, mas o prefeito de Fortaleza, o atual prefeito José Sarto, que é do PDT, usou as suas redes sociais ainda na noite de ontem pra parabenizar a campanha do PT. Pode jogar aí na tela, direção, por favor. Há 12 horas atrás, ele parabenizou o governador eleito, Amando de Freitas, o senador eleito, Camila Santana, os deputados estaduais e federais, e desejou a todos muita sabedoria pra trabalhar pra gente aí do Ceará. Ele parabenizou também o amigo dele, Roberto Claudio, disse aí que é um cara cheio de energia e novas ideias, disse que fez uma campanha brilhante, repleta de projetos pra melhorar a vida dos cearenses, então parece que ele deixou um pouco de lado essa... O Sarto é um bom político, tá? Ele foi durante muito tempo na Câmara, né? Da Câmara Municipal, ele conhece, ele sabe bem, ele sabe jogar nesse jogo. Agora, só que é o seguinte, eu não vi nada de importante, de relevante, da campanha do Roberto Claudio, foi uma grande piada. Eu tava até brincando, assim, como se tivesse comprado um iPhone na feira da Xinguiling, né? Mas foi uma coisa, assim, uma armota, eles acharam que iam fazer uma coisa, acharam que era outra, mas o Roberto também teve, digamos assim, uns revés, né? Que é a saída do PSDB, da chapa dele, foi uma coisa que teve um impacto muito forte, ninguém esperava isso. E, na sequência, eles estavam jogando muita fé, muita força no marqueteiro, o João Santana, que aí ele teve o AVC, teve a esquimia e teve esse problema lá. Ele ficou escanteado, né? Horto, e o senado Eduardo Girão, que você falou agora há pouco do Podemos, garantiu que irá apoiar o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições ao Palácio do Pernáculo. Agora todo mundo é Bolsonaro, até o Wagner. A informação foi confirmada em um evento com o candidato Capitão Wagner, que ficou em segundo lugar no pleito ao governo do Estado. Eduardo Girão declarou que o lado que o PT estiver, ele estará do outro lado, que vai trabalhar de corpo e alma para mostrar para o cearense que existe outra opção. É um outro burro, né? Porque, na verdade, você não precisa ser um cara... Ah, porque o PT está de um lado, eu vou ficar contra. Porque o outro está do lado... Para que essa dicotomia, né? Isso é uma estupidez, entende? Essa coisa de o Fla-Flu adaptado. Não, o PT tem coisas importantes, tem coisas que são importantes, que têm que ser aplaudidas. O Bolsonaro, muitas coisas importantes que têm que ser aplaudidas. Vamos acabar com essa bobagem de ficar dizendo assim, é porque é um lado, é porque é o outro. Por exemplo, as pessoas costumam falar do nosso regime militar, aquele período militar. Nós tivemos ali excelentes... O Castelo Branco foi uma coisa fantástica para o país, entende? Nós tivemos problemas com outros malucos que fecharam lá, Médici, sobretudo, que foi muito demagogo nesse sentido, né? Ele tinha um cara de comunicação que era incrível, que era o Said Farrac, trabalhava com ele, né? Eu conheci a turma, eu conheci esse pessoal nesse período aí. Mas não é assim também como eles estão pensando, tá? Ah, porque o PT está de um lado, eu sou contra. Porque o que está do lado, eu sou contra. Não é bem assim. Tem o aspas, o povo está olhando, tá? Essas questões da economia, elas são muito graves. Essa votação que o Lula teve é uma coisa que não pode ser... Tem que ser estudada. Nós não temos no Brasil o hábito de fazer pesquisas, como na França faz, pesquisas pós-eleitoral, pós-eleição. Entende? É que precisava ver, esmiuçar, estudar e ver quais são... Por que é que votaram no Lula? Por que é que votaram no Bolsonaro? Por que é que votaram no Ciro? Por que é que votaram na Tebet? Ontem a gente comentou aqui até que a Tebet tirou o terceiro lugar no estado dela. Essa coisa para o Ciro foi ruim porque ele tirou o terceiro lugar no Ceará e uma votação muito abaixo da média histórica que ele tinha. Ele sempre terminava aquele, eleições abaixo dos 40 pontos. Eu acho que foi um erro muito grave a interpretação que não costuma errar. O Cid Gomes fez uma série de erros estratégicos que vão ter repercussões, sobretudo nessa formação do governo do Elmano agora. Que as pessoas vão estar vendo que eles estão cada vez mais fracos. Tinha até um... Ontem à noite rolou uma história de que a Lia Gomes não teria... Não teria entrado. Não teria entrado. Inclusive, já já falar disso, mas antes, o derrotado na corrida do governo do Ceará, o candidato capitão Wagner, atribuiu a vitória de Elmano de Freitas no primeiro turno a influência do ex-presidente Lula e não descartou apoiar o presidente Jair Bolsonaro, como você disse, que todo mundo quer ser bolsonarista agora, no segundo turno do pleito nacional. A declaração foi dada por ele em pronunciamento após a consolidação do resultado no Estado. Com 99,89% das urnas apuradas no Ceará, Wagner foi apontado com 31,73% dos votos válidos no pleito ao Executivo Estadual. Elmano conquistou o primeiro lugar com 54,01%. E, Gabriel? Ainda antes de encerrar as apurações desse primeiro turno, Ciro falou com a imprensa e mostrou preocupação com o cenário atual. Quero dizer a vocês que eu estou profundamente preocupado com o que eu estou assistindo acontecer no Brasil. Como vocês sabem, eu vou interar 65 anos de vida e tenho 42 deles dedicados ao amor, a minha paixão ao Brasil. Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação. Por isso, eu peço a vocês que me deem mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com o meu partido, para que a gente possa achar o caminho, achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio, para bem servir a nação brasileira. Portanto, muito obrigado a vocês por terem vindo. Ciro e Cid Gomes comemoraram a virada da irmã Lia Gomes eleita no final da apuração. Ela conseguiu ficar no décimo lugar do PDT, que elegeu 12 deputados. Cid Gomes entrou na vaga de Salmeito Filho, que foi surpreendido com a primeira suplência. Queiroz Filho foi o décimo primeiro e Aurel Nunes se elegeu como décimo segundo deputado estadual na bancada do PDT. E aí, Norton? Bom, eu acho que desse bloco, dessa sequência de informações, a mais engraçada é a do Wagner, que agora ele quer virar bolsonarista. A gente já tinha falado disso ontem à noite, na hora da apuração, quer dizer que agora todo mundo vai querer virar bolsonarista, inclusive o Wagner. Pelo amor de Deus, né? Assim, tem uma série de piadas rodando com o Wagner aí agora, que é aquela história assim, como é que é perder sempre para um cara que está na eleição pela primeira vez. Ele tem esse recorde, né? Aí ele já perdeu para um cachorrinho, um Lulu da Pomerânia, né? Ele perdeu para o Lulu da Pomerânia. Amaiou. É, ele perdeu depois, aí agora ele perde para um poste, né? Aí da próxima vez, o pessoal está dizendo que se botar um gato na mão dele, o gato começa a latir. Entende? Que é um negócio, é um desastre, né? Ele estava brincando também com essa história de FBI dele, né? Que é o FBI que ele ia trazer e tal. Tem até uma piadinha sobre, mas no momento eu esqueci. Não, que era, que era, que a FBI, na tradução dele é, fui burro e daí, entendeu? Aí quer dizer, fica essa coisa desse jeito. Não tem nem o comentário, né? Assim, eu acho que se ele parecer, que ele, ó, veja bem, vamos estudar aqui, a gente analisou várias vezes o Wagner durante essa corrida, né? Ele é alavancado no vazio de porta-vozes do Bolsonaro, que não tinha no estado do Ceará. Aí ele fica ali, né? Aí ele é alavancado por isso aí. A estrutura do voto dele estava na faixa dos seus 60% de bolsonaristas. Quando você começa a ver, dentro dos bolsonaristas, ele tinha 90% dos votos, vamos dizer assim, né? No início da história. Nesse final, ele se é derrubado de maneira drástica, que ele chega a ficar ali na faixa dos seus 60%, 65%, né? Dentro dessa coisa assim. Quer dizer, ele derreteu a base bolsonarista dele, praticamente foi para o espaço. Agora, isso não poderia não ter acontecido, essa coisa começou a acontecer, a partir do momento em que ele eliminou do Ceará um palanque bolsonarista. Entende? A gente viu as performances, os dois deputados, o deputado federal mais votado, o André. É do partido do presidente. Que é um cara muito ligado ao Bolsonaro. Aí, na sequência, o Carmelo Neto também veio por lá. O deputado federal mais votado também. Quer dizer, você vê que na base tinha muito voto. Entende? E teve uma complicação ainda nessa coisa, que no partido União Brasil, nós tivemos assim uma... Praticamente derreteu. Se você for ver, a própria mulher do Wagner, ela entra nas sobras das sobras, como o último, 22. Lá no fimzinho. Lá no final. Entende? Gabriel? Há mais ou menos quatro meses, o Tribunal Regional Eleitoral daqui do Estado caçou o diploma de Giordana, prefeita de Nova Russas e esposa de Júnior Mano, que é deputado federal pelo PL, que foi declarado inelegível. Vamos conferir todo esse cenário. Agora, vou proclamar o resultado. Preliminada e ausência de dialescidade, já foi rejeitada. Numérito dos recursos conhecidos e parcialmente provido para no capítulo, referente ao abuso do poder político, por maioria reconhecer a prática do abuso aos recorridos e, por consequência, condenar Giordana Silva Braga Mano e José Anderson Pedrosa Magalhães à perda do mandato para os cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Nova Russas e declarar a indegibilidade de Giordana Silva Braga Mano, Antônio Luiz Rodrigo Mano Júnior e Rafael Orlando Pedrosa pelo prazo de oito anos a partir das eleições de 2020, deixando e declarar a inegibilidade de José Anderson Pedrosa Magalhães vencidos neste quesito do doutor Bucão, do desembargador Glesias e do doutor Avi Sombra. No capítulo relativo à prática de conduta vedada ao agente público, por unanimidade reconhecer a conduta vedada para condenar a vigília Moura Ferro Pereira ao pagamento de multa no valor de R$ 5 mil o fiz pela prática do ilícito. Decisão por maioria. Decisão por maioria. A primeira foi por maioria. A segunda, como eu disse no voto, por unanimidade. Esse caso é bem importante, é um assunto que foi, é aquela história de desenho bem lembrado, porque não está ainda essa decisão aí, essa cassação do deputado Júnior Mano, ele se tornou inelegível. Aí eles conseguiram lá eliminar, para agora. Concorda essa eleição. Então, assim, o Júnior Mano ficou em segundo lugar, acho que na votação. Foi, dos deputados. Ele teve, acho que na faixa de mais de 200 mil votos. E esses votos estão substituídos. Então, essa bancada federal, excelência, ainda não está totalmente decidida não. Vai ter ainda uma pendenga jurídica aí, vai rodar ainda muito, esse negócio vai circular bastante. E a gente vai ficar acompanhando essa movimentação, porque ainda pode ter esses deputados que estão eleitos aí, pode ter uma modificação, sobretudo da bancada do PL. Vai alterar, vai alterar nesse sentido. O PL fez uma grande maioria de deputados no Congresso Nacional. E antes da gente falar disso, o Gabriel vai falar agora sobre os governadores eleitos, Gabriel. É, porque 14 governadores foram eleitos ou reeleitos no primeiro turno das eleições desse ano. Desses, oito são ligados ao bolsonarismo, o que mostra a força do presidente da República. Na lista dos eleitos estão Romeu Zema, em Minas Gerais, Ibanez Rocha, no Distrito Federal, Ratinho Júnior, no Paraná e Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. O PT, nesse momento, elegeu dois governadores, Amando de Freitas, aqui no Estado, e Rafael Fonteles, no Piauí. E reelegeu uma terceira, Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte. E vamos conferir um comparativo dos números de votos desse primeiro turno, em relação a 2018. Aí, ó, primeiro turno em 2018, Bolsonaro teve 49 milhões de votos. Nesse ano, ele teve 50 milhões. A diferença gritante é do número de votos do candidato do PT. No primeiro turno em 2018, Haddad teve 31 milhões de votos. Dessa vez, Lula teve 56 milhões. O que caiu foi o número de votos em outros candidatos. Em 2018, foram 13 milhões, no comparativo com 9 milhões nesse ano. O número de votos em branco foram 3 milhões na eleição passada, contra 1 milhão de votos nessa. E, de nulos, foram 7 milhões. No comparativo com essa, foram 3. A abstenção aumentou. Foram 29 milhões de brasileiros que não votaram nas eleições de 2018. Esse ano, a gente teve 31 milhões. Olha, e agora, né, Gabriel, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos comentar muito mais, porque tem muita notícia sobre isso. A gente volta já, já. Voltamos. E, olha, já vamos conferir algumas das principais pesquisas eleitorais que foram feitas na semana anterior à eleição. A direção pode colocar na tela, por favor. Olha, como você está vendo, algumas pesquisas, quase todas, na verdade, quase todas não, quatro, um pouco menos que a metade, apontavam vitória do candidato do PT, Lula, no primeiro turno. Outras apontavam aí que ele ficaria na faixa dos 47%, 48%, 49%. E apenas duas pesquisas apontaram o atual presidente, Jair Bolsonaro, com 40% ou mais dos votos válidos. E o que a gente viu ontem, né, pessoal, é que não foi bem assim. Foi bem diferente o resultado. Foi diferente. Inclusive, o procurador-geral da República, Augusto Aras, o que é que ele falou, Gabriel? Ele deve abrir o que tem sido a chamada de ampla investigação sobre o trabalho dessas empresas que medem as intenções de voto. O argumento é de que as pesquisas subestimaram o apoio ao presidente que, com 99,99% das urnas apuradas, recebeu 43,20% dos votos na eleição deste domingo, contra 48,43% de Lula. E em Brasília, logo após o resultado de ontem, o presidente Jair Bolsonaro ressaltou a busca de novas alianças para virar o jogo contra Lula. Bolsonaro também falou sobre os candidatos derrotados nas eleições, como Ciro Gomes e Simone Tebet, para ele, a maior simpatia dos eleitores destes candidatos com as pautas de sua campanha. Gabriel? E o Bolsonaro acrescentou ainda, nesse pronunciamento, que venceu a mentira. Eu entendo que tem muito voto, que foi pela condição do povo brasileiro que sentiu o aumento dos produtos, em especial da cesta base. Entendo que é uma vontade de mudar por parte da população, mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analisamos. Vamos... Nós vencemos a mentira no dia de hoje, que estava o Datafolha dando 51% a 30 e poucos. Então, vencemos a mentira. Temos um segundo tempo pela frente, onde tudo passa a ser igual, o tempo para cada lado passa a ser igual. E nós vamos agora mostrar melhor para a população brasileira, em especial a classe mais afetada, que é consequência da política, do fica em casa, a economia te vê depois. É consequência de uma guerra lá fora, de uma crise ideológica também. E tenho certeza que vamos poder melhor mostrar para essa parcial sociedade que as mudanças que, porventura, alguns querem, podem ser pior. Hamilton Mourão aparece em meio aos apoiadores gaúchos comemorando sua eleição. Vamos conferir. O que é o Carlos Domingos? O que é o Carlos Domingos? O que é o Carlos Domingos? E estou aqui com o Sérgio Pérez. Sérgio Pérez é o gordinho do povo. E o PL de Jair Bolsonaro ganhou pelo menos 23 deputados na eleição desse domingo, chegando a 99,5... É isso? 99. 99, perdão gente, se tornando a maior bancada eleita na Câmara nos últimos 24 anos, desde que o antigo PFL, que daria origem ao Democratas, hoje parte do União Brasil, fez 106 parlamentares na reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 98. O PL desponta como a grande força da 57ª legislatura. Com 99 assentos, ele terá praticamente um em cada cinco votos na Casa, consolidando-se como um ator essencial nas negociações políticas entre os deputados. E mostra, a mostra que o Legislativo tem nova onda de direita puxada por Bolsonaro. Resultados de disputas para o Senado e Câmara mostram que a extrema-direita fincou raízes no cenário político brasileiro e que Bolsonaro ainda demonstra força como cabo eleitoral para eleger candidatos. Norton, e aí o que você me fala de todo esse cenário, essa bancada do Bolsonaro que está grande, né? Enquanto as pesquisas colocavam a possibilidade de nem ter o segundo turno, foram para o segundo turno com a diferença bem acirrada e Bolsonaro ainda elegeu muitos para o Legislativo, tanto para a Câmara dos Deputados como para o Senado. Tem uma visão, essa visão de que os conservadores ganharam. Eu acho assim, o pessoal poderia descantear um pouco. Por exemplo, quem viu a campanha do Mourão, viu que ele bateu basicamente, ele basicamente fazia o seguinte, ele abria a tela do Google e botava o nome da Anamélia, botava assim, Odebrecht, Propina e tal, entendeu? Aí dizia, pesquise, olhem lá, vejam isso, etc e tal, aí pá, né? Colocou. A mesma coisa com o Moro, o Moro foi pelo mesmo caminho. Esses 14 senadores que entraram, eles também foram pelo mesmo caminho, né? O Ceará não fizeram essa opção, mas se os candidatos fossem outros, também teria uma coisa nessa mesma situação. Mas aí, veja bem, a pauta que elegeu esses senadores é que está a razão do voto. Basicamente, eles entraram com o discurso moralizante, tá? O discurso de moralização e esse topo. Por isso que a gente tem observado que a pior notícia do dia de ontem para a campanha do Lula, eles estão tentando fazer, tá circulando uns comentários, assim, o Boulos teve muito voto em São Paulo, bota assim, um milhão de votos. Foi o segundo mais votado do país. Primeiro. Do país. É, do país, né? Não, no país foi o candidato. A gente tem a imagem do cara de Minas Gerais que ganhou, um cara novinho. Temos, eu vou até pedir já para... Sim, continue. É uma explosão, assim, de alívio. Você vê que aquele cara de influência jovem, assim, colocou. Mas veja, veja, a chegada desses 14 senadores muda totalmente a correlação de forças no Brasil. Vai ser uma coisa muito forte o que vem por aí, não é uma coisa de... Não vai ser tão tranquilo quanto se imaginava. E, sobretudo, isso. O voto foi pela moralização. Não é uma questão de ter extrema-direita, ou de extrema-esquerda, ou de centro, ou de meio. Entende? Na verdade, não tem, não vai ter muito isso, assim. Foram candidaturas que foram eleitos, o Mourão foi eleito, com um discurso baseado e pautado nessa de caça à corrupção. Que tal a gente conferir um mapa? Como é que está esse mapa dos governadores aqui pelo país? Direção? Senadores, perdão. Isso, senadores, perdão. Olha, como você está vendo, a distribuição do PL foram oito, do União Brasil foram cinco, quatro do PT, três do PP, dois do PSD e dois dos republicanos, como você está vendo aí nessa divisão de cores aí na sua tela. E aí, Norton, o que é que você tenha falado desse mapa? Olha, eu estava até vendo aqui, né, que foi uma grande maioria dos 27 candidatos eleitos, 14 são apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro, sendo quatro deles ex-ministros do governo, né? Não, vai mudar completamente o jogo do país, tá? De que largada essa questão do judiciário, ela já vai começar a ficar, não é mais tão simples que eu estou imaginando, essa pressão toda que eles estavam, eles vão para cima, tá? Nós vamos ter agora, queira ou não queira, o que o eleitor fez com essa votação aí foi quase uma mini reforma do judiciário. Imagina aí, como é que está a situação do pessoal que foi para cima do Moro, com gosto de gás, né? Botou a faca nos dentes e foi para cima dele assim com tudo. Esse pessoal deve estar muito nervoso hoje, não estão muito bem... Eu acho que aqueles vinhos caros que eles gostam, aquelas coisas todas, não vai ser essa tranquilidade toda daqui para frente, não. Eu acho que o Moro vai ter oito anos de... É muito emblemático essa coisa, ele reacende toda essa fogueira, que essa fênix, né, que se achava, se achava, que achava que tinha sido apagada, da Lava Jato, esse Lava Jatismo, como ele chama, né, ele veio com muita força, tá? Isso é uma notícia, não é muito boa para o Lula, né, nesse sentido. Não, então, e tem gente se manifestando no Twitter, eu vou pedir para a direção colocar a Lauda 21, no Twitter as pessoas se manifestaram sobre os eleitos no Legislativo, como a gente está falando aqui, e mostra preocupação caso Bolsonaro seja eleito em segundo turno. Vamos conferir na tela. Essa pessoa está falando, né, que com essa bancada, Bolsonaro vai passar a ter o número necessário para fazer impeachment de ministros do STF, para dar uma noção do que está em jogo, né? Exatamente, é isso aí que eu estou te falando. Mudou a correlação de poder, esse jogo de contrapesos vai ser uma coisa muito importante. Que o nosso senador aqui do Ceará, o Eduardo Girão, pegue essa coisa da Lava Toga e agora pode dar uma prossequência, ao invés de ficar falando de disco voador, o que ele viu, o que ele acha que existe. Tem muitas coisas mais relevantes para serem feitas do que foi essa bobagem de ficar imaginando, né, que tem contatos imediatos de terceiro grau. Tinha um filme, né, o E.T., I'm in Go, I'm in Go, I'm in Home, né, que tinha aquela história, como era assim, né? I'm in Go, I'm in Home, né? Olha, a gente falou agora há pouco do deputado federal mais votado do Brasil, foi Nicolas Ferreira, do Brasil e da história de Minas Gerais. Ele fez uma live ontem que o presidente Jair Bolsonaro entrou na live, vamos ver. Segura, 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 presidente, a gente tá aqui, rapidamente, sei que o senhor tá exausto e tá cansado, a gente tá aqui, colocando aqui, poxa, 100 mil pessoas aqui, pedindo pro senhor entrar só pra mandar um recado do fundo do meu coração. Tem 26 anos, juventude aqui no meu Instagram é muito forte, sou cristão, sei o quanto o senhor batalha por isso, eu quero te agradecer por tudo que o senhor tem feito pelo nosso país, e eu quero que o senhor deixe um recado aí pra juventude e pro Brasil, que são quase 200 mil pessoas que estão vendo a gente. Em entrevista após o resultado da apuração, o atual presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai priorizar nessas quatro semanas de campanha, até o segundo turno, que será no dia 30, o convencimento da camada da população que sentiu com mais força o impacto da inflação e da pandemia. Lula superou Bolsonaro em estados como Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Já Bolsonaro ficou à frente no Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, onde mais, Gabriel? Aí tem também Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo e, como você já tinha falado, Mato Grosso. Olha, Gabriel, e antes da gente continuar, nossa direção está informando que a gente vai precisar chamar um rápido intervalo, peço que você continue aí que tem muito mais assunto para ser abordado, tá? Nós voltamos já já. E o nosso da hora está de volta falando ainda sobre eleições, porque o Lula fez um pronunciamento em São Paulo e reafirmou que vai vencer a eleição, dizendo que apenas foi prorrogada a sua vitória. Confira um trechinho da fala do ex-presidente. Ontem, na entrevista coletiva, eu disse para vocês que toda eleição que eu disputo, eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno, mas nem sempre é possível. Há uma coisa na minha vida que me motiva, me estimula e me faz renascer a cada dia, que é a crença de que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Durante toda essa campanha, a gente teve na frente, nas pesquisas da opinião pública, de todos os institutos, mesmo aqueles que não queriam que a gente ganhassem, colocavam a gente em primeiro lugar. E eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições. E quero dizer para vocês que nós vamos ganhar essas eleições. É apenas uma... Isso... Isso para nós é apenas uma prorrogação. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, determinou neste domingo a remoção das redes sociais. De que, Gabriel, me ajude? De uma publicação que relaciona o traficante Marcola com o ex-presidente Lula. Por não confirmar a autenticidade do suposto áudio de Marcola, Moraes considerou que se trata de uma desinformação e disse ainda que o traficante está com os direitos políticos suspensos e, portanto, impedido de votar. E Marília Reis, candidata que disputa o segundo turno em Pernambuco com Raquel Lira, declara que a adversária é bolsonarista pintada de outras cores. Segundo o relato da população pernambucana, Marília tinha uma propaganda circulando em que dizia sou Bolsonaro e voto Marília. Gabriel? E Pedro Cunha Lima está disputando o governo do estado da Paraíba nesse segundo turno e agradeceu a confiança dos eleitores. Um momento de muita emoção. Eu me confesso muito sensibilizado, muito obrigado por tanta confiança em mim, na nossa postura, nas nossas ideias. Vou fortalecer uma esperança, uma crença que se move. O que acontece é um movimento de mudança pelo nosso estado e carregar essa responsabilidade nos move para fortalecer um sonho e cuidar melhor da Paraíba a partir do ano que vem. Muito obrigado a cada um. Vamos dar sequência. Agora a gente vai dar sequência para intensificar a luta. Moro e Delta Dallagnol são eleitos para o Senado e para a Câmara dos Deputados. Ex-coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato obteve mais de 340 mil votos. Segundo ele, a operação é uma fênix que renasceu das cinzas. Ele declarou ainda que o povo paranaense mostrou a força da sua honestidade e integridade nesta eleição. E aí, Norton, o que é que você me diz? A gente até falou, você mencionou agora há pouco sobre essas eleições aí dele, tanto dele como do Moro. O que é que você me diz? O primeiro é aquela coisa da Lula. Eu vou ganhar no primeiro turno, né? Sim. Sim, todo mundo batendo palma. Era uma alegria, era uma coisa fantástica. Parecia que ele estava... Era emoção, né? Mas foi um verdadeiro anúncio de uma missa de sétimo dia, essa coisa lá. Inclusive, o Lula foi votar de preto. Olha só. O Bolsonaro foi de amarelo, ele podia deitar de vermelho, mas ele votou com o paletó preto e essa coisa toda. Daí ficou esse bando de palerma que está lá do lado dele, a Gleice Hoffman, que é uma... Foi eleita do Paraná, né? Foi. E aí, nessa sequência, você vê a Lapada, que é toda a turma da Lava Jato de novo. O Doutor falando dessa questão de Fênix, que é a árvore mitológica que renasce das cinzas. É aquela coisa assim, aquela chamazinha que novamente pegou fogo. Veja, não vai ser uma tranquilidade. Você vê aquela disfarçateia do Lula também, né? Do discurso dele, ele falar que os institutos de pesquisa não queriam ele. É uma piada, né? A gente fez o paralelo aí. Todos eles erraram praticamente em tudo que você possa imaginar. Erraram no Haddad, erraram no... Acho que a do Cláudio Cláudio foi a mais absurda lá do Rio de Janeiro. Ele ficava atrás de 11, 11 pontos atrás. Deu uma agafada nele violenta, né? Uma coisa assim, meio extraordinária. Aí fica agora com essa conversa de que os institutos de pesquisa, que não me queriam. Ou ele queria que todo mundo queria ele, né? O Lula está meio louco, assim. Porque quando você vai ver, você vai checar os fatos para ver. Onde é que está a tua racionalidade dentro desse processo? Ele não fez uma autocrítica em relação à quantidade de bobagem? Ele falou, ah, eu gostaria de vencer no primeiro turno. A gente vai vencer no primeiro turno. O que tem de nego hoje, desesperado, correndo, assim, nas farmácias atrás de Rivotril, Gardenal, entende? Eu até podia recomendar para todos, se faltar Gardenal, lamba a tampa, o resto do Gardenal funciona, às vezes funciona. Até como placebo, para que o cara não resolva se matar. Porque é uma loucura que você está vendo aí. É uma estupidez inominável. Porque, na verdade, está muito decidido o tom da campanha. Ela vai ser muito baseada na questão do Moro. Eles ressuscitaram, queiram ou não queiram, eles ressuscitaram a Lava Jato. O voto do povo do Paraná foi muito decisivo nesse assunto. Se imaginava que a Lava Jato tinha sido enterrada pelo Centrão. Inclusive, botam culpa no Bolsonaro também de que ele teria feito isso. A relação de força vai ser outra, completamente diferente. Nós tivemos aí uma situação não muito boa para o Ciro Nogueira, que é o cara da Casa Civil. Ele perde a eleição no Piauí, perdeu a eleição no Piauí de novo. O PT volta, continua no poder no Piauí, agora vão para 24 anos de poder lá no Piauí. E ele se atrapalhou na eleição do Senado em Brasília. Ele traz uma pessoa, a Damares é eleita senadora por baixo de pau e pedra. Eles fizeram a aliança, eles fizeram toda a aliança lá, mas acabou não dando certo. Se prejudica muito. Então você veja que essa coisa de você, essa bancada, esses 14 senadores do Bolsonaro aí, que ele está indo com tudo, ele vai alterar muito, viu, Gabriel? O jogo de força da eleição. Eu queria que você desse detalhes sobre o que a gente mencionou aqui, da eleição lá em Pernambuco, da Marília Reis com a Raquel Lira. Ah, bom, a Raquel Lira perdeu o marido ontem, ela já estava em segundo lugar, ele está colocando lá. E houve uma precipitação da Marília Reis em relação a já começar a fazer críticas à viúva. A Raquel Lira, assim, tão cedo. Entende, a viúva, né? Ela abriu um flanco de uma maneira extraordinária e provavelmente vai ter umas... Essa situação em Pernambuco, ela vai alterar. Não acho que a Raquel vá declarar voto em Bolsonaro, em Pernambuco é a terra do Lula, essa coisa toda. Mas isso vai ter uma... Vão ficar, a Marília vai ficar com essa cara de doidinha, que ela, assim, não tem experiência alguma. A Raquel, ela vem, ela tem uma família muito tradicional, a Marília também, a família Reis lá, com essa coisa toda. A Marília é neta do Arraes, assim como o Eduardo também era, né? O Eduardo Campos, né? Ela colocou ela, mas a Raquel... Ela é tia do filho do Eduardo Campos, como é? Só que eu me lembro que teve uma disputa, que foi ela com... Não, ela é prima do Eduardo. E aí ela seria prima segunda desse tal prefeito lá do Recife, que é o João Campos, né? Que é o namorado da Tabata Amaral, que elegeu, que se elegeu em São Paulo. Assim como o Tiririca também. Ninguém falou, mas o Tiririca entrou de novo, né? Era até bom ver o que é que ele está falando em termos de piada. Eu acho que isso é um sinal de protesto, saber da população brasileira. Porque mostra que acha que há... É uma piada. É uma piada, é um circo. Tudo é um grande circo. E aí elegem um palhaço. Tinha uma história que eu tinha falado para o Pereio, que é aquele ator, que é uma coisa incrível, né? O cara é muito engraçado. Ele foi candidato a vereador de São Paulo, na eleição de 2000 e... 2016, por aí, mais ou menos. Aí eu tinha sugerido para ele que ele disputasse a eleição, dizendo o seguinte, não acredite no Tiririca, pior do que está sempre fica. Entendeu? Mas ele acabou não fazendo... Ele acabou não usando o bordão. Mas foi engraçado, seria engraçado. Mas o Tiririca entrou... Bom, mas aí essa eleição em Pernambuco, ela vai ter muito isso, né? A Marília demonstrando já essa criancice dela, esse nervosismo dela vai atacar uma viúva. A mulher está chorando mesmo, a questão toda. Uma quantidade de filhos... Uma fatalidade, né? Infartou o esposo dela. Morreu de manhã. Alterou tanto, assim, nessa coisa, mas a Marília ficou muito preocupada, porque ela queria disputar contra alguém que fosse mais ligado, mais carimbado, como bolsonarista e tal. O Pedro também vai ser um cara muito interessante. O estado da Paraíba, né? É, o filho do Cásco e Lima, que foi senador e tal. Ele trouxe uma série de ideias novas, acho que dos últimos aí que eu vi falando, assim, das campanhas que eu acompanhei, o Pedro Cunha Lima, né? O Pedro Cunha Lima, ele falou uma... Ele deu uma série de ideias novas que eu gostei muito, sabe? Do ponto de vista de gestão, questão de administrativas. Mas ele pode cair nessa esparrela, é toda... Ah, tem uma nota triste, particularmente assim, né? Que foi a não eleição do Serra em São Paulo. Mas isso o povo decidiu, o Serra já estava bem abatido, mas o Serra não conseguiu entrar. Ele ficou na suplência, né? E é um dos... O que a gente falou, até o Aécio... Holanda. O Aécio Peralta, né? Notam. O nosso Peralta, né? Ele falou que o Serra era o último grande orador do Comício da Candelária, ainda vivo, né? Ele foi um cara realmente... Uma trajetória política é incrível, ele é um super planejador, ele foi o cara que criou esses remédios genéricos, ele conhece muito a filosofia, ele tem uma tradição assim muito incrível. Seria muito... Bom, já estava na hora dele parar também, né? Mas assim, não precisava nem disputar essa eleição, não sei por que ele entrou nessa, assim, né? E teve todas essas questões envolvendo a filha dele e os pais, às vezes, não têm responsabilidade sobre o que os filhos... Não podem ser culpados pelo que os filhos fazem. A gente sabe dessa questão toda, né? E nem o contrário, né? E também no sentido contrário. Não é essa coisa como vai colocar. Mas aí você imagina assim, né? A gente perdeu... No Brasil teve dois grandes caras aí que poderiam ter sido presidentes. O Brizola teria sido um excepcional presidente. Aí entrou o Lula, né? O Lula, isso ainda é hoje que quem foi brisolista não perdoa... Eu me lembro bem que nesse finalzinho de campanha o Ciro mencionou que no velório do Leonel Brizola ele foi lá acompanhado do Lula, que era presidente no período, e que o Lula foi muito vaiado e que as pessoas que estavam lá que eram apoiadores fiéis do Brizola cantaram aquela música Você pagou contra a isso Não, mas é porque é o seguinte, o Brizola sempre fez uma crítica ao PT. O Brizola é da tradição incrível da política brasileira, tá? Vamos dizer assim, é a herança da Era Vargas. Ele era um cara muito ligado à Era Vargas e ele tinha essa questão que o Fernando Henrique Cardoso fez essa molecagem de tentar desmontar. O Paulo Guedes acelerou isso aí. Aliás, o Bolsonaro tem problemas por conta dessa herança desse período aí que bateu pesado em cima do funcionalismo público. É uma coisa que o Bolsonaro não vai ter como escapar nesse momento. Ele vai ter que ter uma... Ele vai enfrentar essa questão toda porque são dois anos sem aumento. Teve uma série de perseguições aos funcionários. Quer dizer, mas na verdade não começou com o Bolsonaro. Isso é uma política que vem porque eles querem de qualquer maneira enxugar essa massa de renda do Brasil para que o Brasil não tenha o seu mercado interno. Essas coisas o Ciro não foi muito claro quando ele falou e o Lula também não está conseguindo escapar e o Bolsonaro pode entender isso agora e usar no segundo turno. Entende? É que é o seguinte, não deixam o Brasil crescer, rapaz. Essa é a realidade. Você tem esse pescador que poderia estar usando gás, bujão de gás, botijão de gás para ir para a pesca e ele está ainda usando não, ele está por conta dessas loucuras aí desses maluquices de enxugar a renda de tirar a renda da população ele está indo pescar com carvão e com carvão e álcool coisa assim para poder fazer fogo lá. Ele antigamente ele levava aquela aquela o botijãozinho de gás pequeno dele e levava para o automóvel para fazer aquela coisa. Todas essas coisas estão afetando essas pessoas são fora da realidade completamente fora da realidade. Você pega um cara como o Paulo Guedes ele tem que realmente ele tem incríveis posições do ponto de vista desse liberalismo nessa questão de imposto não tem que ganhar dos liberais. Isso é uma coisa que a gente sabe porque não funciona. Não tem como você montar essa máquina acima de uma taxação de pagar quase uma carga tributária de 34% 35% de cada 100 reais que você gasta num supermercado você deixa 35 reais para os governos é uma coisa que é absurda. O Brasil na época de Tiradentes se rebelou por causa de 20% e os caras agora estão metendo a mão em 30% 35% e está vendo a história. Veja o sucesso do Bolsonaro quando ele reduz a questão do ICMS isso é inegável eles não vão poder dizer que não vão fazer isso não vai ter essa recuperação de taxas isso é uma das coisas que a gente sabe que no governo do PT ele vai ficar complicado. nesse aspecto os liberais vencem o debate a gente sabe que o desenvolvimento também é desimposto agora também desenvolvimento se faz com o povo povo é desenvolvimento eles tem que entender isso também o Lula chegou a falar essas coisas com muita clareza como ele estava dizendo as pessoas ficaram com medo dessa coisa dele provavelmente o Lula vai radicalizar nesse segundo segundo turno é possível que ele puxe ele tente ensaiar uma luta de classe que não existe na sociedade brasileira porque uma classe se espelha na outra o povo brasileiro adora seus ricos adora seus ricos os ricos tem que ser realmente aplaudidos porque essa geração de riqueza não é uma coisa fácil sobretudo numa situação econômica como a gente está a montagem da nossa economia um cara para gerar um emprego tem que pagar um absurdo de imposto não faz sentido são coisas sem lógica nesse sentido o Guedes é muito feliz agora quando o Guedes não entende essas questões de desenvolvimento é que é lamentável dele ele precisa ter ele vai ter que ter essa permeabilidade para entender o grande pensamento do Castelo Branco que foi um cara incrível que nós tivemos o maior planner do Brasil de todos os tempos bateu assim a era vacas em todo tipo você imagina o seguinte a reforma agrária que o Castelo fez foi fantástica em termos de distribuição de terra eles não vão dizer vão falar essas besteiras não é besteira na verdade teve radicalizações teve luta armada teve pessoas de outro lado que foram lutar a gente sabe dessas coisas o que é que aconteceu mas são como eu digo é o contingente é a mesma coisa é o mesmo contingente que cria Stalin contra Trotsky entende essa é essa é a relação não é uma coisa como eles estão imaginando como é que eu estou falando eles fazem um discurso maluco entende para levar uma vantagem política para criar uma comoção e essa coisa toda agora esse discurso do Lula de falar dos institutos de pesquisa foi a maior cara de pau podia já começar assim o segundo turno primeiro dia do segundo turno o troféu óleo de peroba vai para quem entende assim vamos usar é até bom para ele lubrificar a barba dele enquanto a gente continuar aqui o assunto eu vou pedir para a nossa direção providenciar a sonora data folha Mário que é justamente ele pede desculpa isso falando sobre os dados não serão aceitas quando tiver o que a direção vai me informar a gente vai exibir aqui para você telespectador dar uma olhada mas continuando eu queria te perguntar qual tu acha que vai ser a casca de banana tanto para o que ciro Bolsonaro quanto para o Lula nesse segundo turno onde você acha que é possível que eles escorreguem tendo em vista toda essa caminhada até aqui eu acho que o Lula vai escorregar nessa questão do petrolão mensalão cuecão ele vai se embananar nesse meio do caminho ele vai levar isso aí a corrupção o moro o lava jato todas essas coisas vão voltar e o Bolsonaro vai ter essa coisa da economia por isso que ele já falou que vai se preocupar com essa com essa questão dessa turma que está essa economia mais nas classes que estão mais colocadas isso vai ser fundamental isso vai ser uma coisa muito forte a relação de economia com o social ela é muito forte ela vai ter que ser compreendida interpretada para os padrões brasileiros a gente tem que lembrar que o Brasil é um país genial o que a gente faz com a bola a gente pode fazer eles fazem com todas as coisas o Gabriel assim a gente quebrou a gente quebrou nós temos uma fórmula das supercentríficas para a energia nuclear nós criamos aí o PIX é uma coisa uma coisa incrível é nossa entendeu aliás o Bolsonaro até esqueceu essa coisa de falar não ele esqueceu de falar que tem realmente uma coisa com medo do PIX essa coisa toda que eles vão colocando Norton e voltando para aquela história das pesquisas a Sonora já está ok eu vou pedir para a direção colocar é tentar entender a dinâmica nova que existe na sociedade especialmente a partir das redes sociais que a direita usa com muito mais eficácia do que a esquerda e que parece cria um fenômeno que os institutos de pesquisa na sua maioria não conseguem captar em 2018 já houve esse fenômeno e eu acampohei muito de perto porque eu estava no Datafolha então houve uma diferença do resultado da Datafolha do primeiro turno para o Bolsonaro Bolsonaro teve seis pontos a mais do que indicava a pesquisa do Datafolha e eu estava lá comandando o Datafolha então eu não me eximo também desse problema e agora me parece que se repetiu e se potencializou esse fenômeno não captado pelos institutos o que os pesquisadores precisam fazer a partir de agora é avaliar entender o que houve e renovar os métodos talvez prestar atenção nos métodos dos institutos poucos que se aproximaram mais do resultado como diria o Tassim Tavares pausa para meditação isso é um absurdo como é que ela tem uma cara de pau dizendo um negócio desse é uma coisa até nojenta de a gente comentar como é que o cara vem com essa conversa de que não tem eles tem eles sabiam das informações eles trabalharam o tempo todo isso aí o que está acontecendo é uma coisa muito é uma coisa também que isso vai super isso super beneficiou o Bolsonaro agora nessa votação do primeiro turno ele por ele ser muito atacado tu entende a população a população sabe tem vários ditados populares nesse sentido não se joga pedras em árvores que não dão frutos se tem alguma coisa que está caminhando muito bem as pessoas sabem que a tendência é tudo aquilo que vai bem é o mau trama dentro do bem para que aconteça uma coisa errada as pessoas estão vendo que tem realmente a conspiração para que não deixe o Brasil continuar na mão dessa elite podre o Ciro falou essa história ele usou inclusive essa expressão tacar comido nós estamos assim vivendo com pessoas extremamente burras ignorantes sem fundamentação sem precisar de nada uma parte da sociedade essa franja que alimenta esse povo é toda feita por bajuladores de quinta categoria do pior nível possível para a gente imaginar é uma coisa absurda as relações passaram a ser relações estratégicas mediadas por uma questão muito mais boba que se pode pensar então vamos pensar assim vamos pensar com vamos pensar o povo está observando as maiores lições vêm do voto popular eu acho que tem que estudar essas razões desse voto agora entender isso e a gente vê porque as pessoas sabem onde está a necessidade dela e elas gostariam que as pessoas resolvessem às vezes o governante ele não tem acesso porque ele ele contratou um bajulador para fazer essa parte de opinião pública para mediar essas relações dele é um negócio muito complicado poderia ser diferente deveria ser diferente vamos pensar assim vamos ser realistas como a população quer vamos observar as necessidades que o povo está querendo vamos ver o que é que o que é que é objetivo de maneira objetiva o que é que pode ser resolvido e não ficar com esses invencionistas maluquistas aí FBI entendeu vou levar a SWAT para a Calcaia vou levar a NASA para a Quixadá a Disneyland no Cânion do Rio Potí de Quiterianópolis entendi é uma coisa se você for maluca cara assim ó vou fazer isso vou fazer eu confesso que eu estava ansiosa para ver como seria a propaganda eleitoral do segundo turno para governador do estado aqui caso tivesse só para ver o nível de criatividade eu estava curiosa por isso foi fantástico foi um negócio assim extraordinário eu nunca vi tanta coisa absurda é um respingado é uma mesma eu acho que ninguém ficou satisfeito não é uma coisa assim você não pode dizer ontem a gente comentou isso a eleição no estado de Sarapá governador ela não foi ela não empolgou a gente não tinha assim uma coisa tu entende ficou uma coisa é tanto que até a própria eleição do Camilo ela passa praticamente despercebida porque já estava dada porque já estava todo mundo dado essa coisa já estava matada não tinha como é que era derrota com A derrota com A no final aquela coisa assim para colocar aí vem esses estupros aí não vamos vamos montar uma base espacial ele podia fazer um projeto já que ele tem essa coisa fazer um projeto para trazer para a NASA o senador lá falando em comédia eu vou pedir para a nossa direção colocar agora a pessoa que mais viralizou nessas eleições ninguém superou ela a Lourdes Melo do Piauí vamos conferir a T2 para governo no Piauí se tem confusão tem Lourdes Melo em primeiro lugar quero agradecer a Deus a ele toda honra e toda glória temos que lutar todos os dias contra fakes contra calunhas difamações eu estou de pé firme nessa disputa Jessi vai estar sim domingo na U eu acho que as respostas da candidata elas são no mínimo demagógicas porque e está enriquecendo também a custa hoje não é mais já é uma já é uma eu vi a jornalista Yala perguntando para o coronel se ele estava armado e agora eu pergunto será que ele está armado responda se você estiver armado eu peço para a organização que ele entregue a sua arma que aqui é um espaço democrático o povo do Piauí é muita loucura quer dizer que tem que armar o MST por amor de Deus rapaz eu sou policial candidata eu tenho um porte funcional eu só ando armado não ando desarmado não tiro minha arma a senhora não tem direito de tirar minha arma se equilibre candidata eita meu Deus do céu candidata por gentileza vamos respeitar o direito candidata vamos respeitar o direito de resposta dele congela o tempo por gentileza é muita loucura por gentileza por gentileza candidata vamos respeitar candidata reestabelecido candidata por gentileza candidata candidata Lourdes Melo por gentileza só o respeito por gentileza candidatos por gentileza me respeite candidato eu pergunto a Madalena E quem responde a... Eu estou temerosa de estar aqui, de fazer qualquer pergunta, mas vou fazer O candidato que se ausentou covardemente de participar deste momento aqui Quando ele foi candidato, ele também chamou as mulheres De que o dinheiro que ele tinha era para gastar na Bete Cuscuz Então pessoal, a TV Meio Norte é responsável por ter uma pessoa aqui Armado, se ele está armado, ele é mal intencionado Aqui nós não temos nenhuma pessoa que tenha porte de arma Eu, por exemplo, quem vive ameaçando é o Bolsonaro E os bolsonaristas não sabem nem pegar numa arma Isso é uma vergonha, isso é uma ameaça, isso é uma falta de democracia Olha, quando eu falava dos debates que a gente participa na televisão Eu falava de um teatro a céu aberto, onde todo mundo se envaidece Mentindo, enganando para a população Agora, este teatro, agora, neste momento Foi um teatro de forma policialesca Onde um candidato, ele tem uma arma Eu olhei para ele, será onde é que ele está? Será que ele botou dentro das cuecas? Porque eu olhei por todos os lados, por trás, pela frente Mostre a sua arma, mostre a sua arma Levante, qual o caldre? Qual o tipo de... Você está levantando as mãos de forma demagógica Ele tem uma arma na cueca Só pode ser na cueca Porque não... Eu olhei de todos os lados e não vi Além disso, é covardemente Ele não quer entregar a arma para... Gente, eu estava vendo aqui É impossível segurar o riso vendo uma coisa dessa Não tem como Falando em piada Como é que está? Como será que o parceiro Jorge Piro? Como é que será que ele está com esse resultado, Norton? Será que avisaram ele que não vem mais ao Ceará? Seria uma coisa assim Para colocar, né? O FBI Ai, fui burro e daí, né? É uma coisa... É uma coisa Olha, e falando em memes Vamos conferir aí na tela O que o povo está achando dos institutos de pesquisa nesse momento Olha aí, Norton Como é, Gabriel, fala aí Iron Maiden Dentro da margem de erro do Datafolha Aí, no caso Quem é esse grupo? Que a gente sabe que não é Iron Maiden, né? Não, Iron Maiden Está com cara de... Menudos Menudos, olha só É igual aquela história que comprou o iPhone no Xigling Xigling, né? Isso Mas o pessoal do Datafolha acha que eles vão ter alguma... Credibilidade Na verdade, é o seguinte Essa era da comunicação de massa do Brasil Ela acabou já há muito tempo As redes sociais decretaram isso, né? Eles escapam ainda Porque tem uma produção editorial Que isso é importante para se falar Nas redes, assim Todo mundo hoje virou praticamente o seu prototipo Todo mundo tem capacidade de produzir um conteúdo, né? Nem sempre com as devidas apurações E devido cuidado, assim Tudo que possa ser feito Em termos de formatação De linguagens De adaptações para cada uma das coisas Mas, assim, eles não vão ter mais aquela fatia gorda Que eles tinham, entende? Assim, a Editora Abril comendo uma fortuna Esse grupo da Folha também comendo outra fortuna A outra lá, né? Que está com provavelmente essa concessão aí Desmontada agora Que vai ser esse mês agora, tá? Acho que é dia... Acho que é dia 8 que vence Uma coisa assim, tá? Também não vai ter essa bola toda Quer dizer, tá uma... Veja, a situação Essa coisa do Bolsonaro Ir para o segundo turno Isso tem mais cara de vitória Do que qualquer outra coisa que você possa imaginar Porque ele ganhou isso aí Você vê que o Lula não está com essa... Ele não está tão... Se você for falar com eles Eles estão preocupados Porque foi uma pancada de votos muito grande Muito apertado, Nortão E tem outra coisa Todo mundo que foi contra o Bolsonaro Que traiu o Bolsonaro Segundo os bolsonaristas Que dançou Ou que negou o Bolsonaro Traiu o Bolsonaro Ou que não assumiu o Bolsonaro De maneira muito categórica, assim Dentro do eleitorado dele Rodou a Joyce Houseman Que saiu de uma votação... Ah, foi uma das que não entrou, né? É, que ela saiu com uma votação De quase 1 milhão e 300 mil votos Acho que não é em São Paulo, não? Ela teve 13 mil votos agora Olha a diferença aqui Aqui no Ceará O caso do Heitor Freire, né? Que ele foi acusado Parece que até É uma pessoa muito boa e tal Prestativo e atricioso E seria um deputado dirigente, assim Um cara que funciona Também não entrou Ele entrou nesse processo direto O próprio André Fernandes Fez críticas a ele durante a campanha A gente viu uma série de coisas Que estão acontecendo Quem conseguiu escapar Foi o pessoal do PL O Asilon O Asilon O Asilon entrou? Não, o Asilon não O Asilon é o prefeito de Eusébio Sim Que é o pai do Bruno Que está aquele processo lá rodando Ainda tudo Quem estava disputando então Era a esposa dele agora A esposa dele entrou Entrou? Entrou, entrou bem Foi bem votada Ela conseguiu Mas escaparam por conta Da força eleitoral Que ele tem Enraizado em 18 cidades Mais ou menos Então Não é uma coisa que Que tem a relação Ele não teria uma relação Com o bolsonarismo De maneira muito clara Entende assim? E ele Tem um bom Tem essa questão Do filho dele Que a gente vai estar Suitando A câmera vai Provavelmente Impeachment dele Do Bruno Gonçalves No Aquirais Essa coisa Esse assunto ainda está rodando Mas ele é independente disso Mas se você for observar Vários e vários caras Que fizeram Dançaram todos A Janaina Pascoal Verdade O outro se destacou Muito Na história De impeachment Todo aquele movimento Mas ela também Se fez muitas críticas Bom, teve outro também Que entrou O Zé Trovão Falando em deputado Mas não daqui Algo que eu acabei de ver Que eu sempre fico Passando pelas redes Aqui durante o programa Para ver alguma coisa Ou outra O Gabriel Monteiro Aquele Vereador Que teve toda aquela polêmica Conseguiu emplacar O pai E a irmã E os dois foram eleitos Como deputados Federal e estadual Respectivamente O pai dele como deputado federal E a irmã dele Como deputada estadual Então a gente vê que Existem eleitores Que se identificam Mas ele é mais um fenômeno Localizado da política Do Rio de Janeiro Ele não é uma coisa assim Que você possa dizer Ele possa ser ligado Lembrando que ele foi caçado Ele foi caçado Ele foi caçado Ele lança o pai e tal O André lançou o pai dele Acho que o pai dele também entrou Como deputado estadual Não sei se alguma coisa Confirmar O André Fernandes O deputado jovem Que foi o mais votado Para Federal O deputado federal Do Ceará Teve 229 mil votos Uma votação Bastante expressiva Expressiva O Tivemos aqui Nessa movimentação Mostra isso Só mostra Escancara O erro Que o capitão Wagner Cometeu Ele poderia ter sido Mais votado Caso ele tivesse Feito o palanque Para o Bolsonaro Aqui no estado Eu acho que se tivesse Mantido Pelo menos Não teria dissolvido Dentro da estrutura Do voto dele Isso Ele poderia ter ficado Ali na faixa dos seus 40, 45 Mais ou menos Que é o que ele tem Porque ele perdeu Dentro do voto dele Da estrutura do voto dele 60% Era um bolsonarista Ele foi perdendo Dentro desse voto Bolsonarista que ele tinha De cada 100 Mais ou menos Ele perdeu Uns 4 votos De cada 100 E 4 Quer dizer Aí abalou Foram esses votos Que faltaram Para ele Essa falta De personalidade Fez faltar os votos Isso ele está cobrando E também vai estranhar Agora Essa movimentação dele De querer Aparecer como Bolsonarista Arrependido É, agora A gente tem mais coisa Olha, nós temos Uma situação Que foi até Estranha, né A Xuxa foi hostilizada Ao chegar em sua zona eleitoral Nesse domingo Vamos dar uma olhada Olha, além das grandes filas Como a gente exibiu ontem, né Deve esse caso De ela ser hostilizada Vocês são boas Algum outro Sendo agredida verbalmente Lá em Minas Gerais Quanto a essa questão Da demora, Nayara Ontem a gente até Passou aqui No nosso Daora Especial Que eu entrevistei Só não me vem na cabeça Agora o nome dela Mas a secretária de tecnologia De informação do TRE Ela explicou Que com essa mudança Agora Que tem um tempo maior Antes de você conseguir Confirmar o seu voto Disse também Que teve muita gente Que chegou 4h55 E se você chega Até 5h Você vai votar Nem que seja 7h da noite Então você vai votar Então tudo isso Explica Essa demora Agora Acho que eles aumentaram Também a quantidade De votantes Pro sessão Mas isso é no exterior O exterior também Sai de 400 Para 800 Aqui também Não sei como é que ficou Mas acho que Vai ter que ficar Para amanhã Porque o nosso tempo Estourou Infelizmente Hoje a gente fez Um programa Muito completo Comentou Debateu Sobre todo esse cenário Das eleições Nayara Agradeço a participação De todos Estou muito feliz Em estar aqui Inclusive ontem Até comentei hoje mais cedo Com o Gabriel Que foi muito bom Que eu adorei Foi minha primeira Acredito que a sua também Cobertura de resultado Das eleições E foi bem especial Norton? É TV União Democrática de jovem Não Democrática de cara E de coração Perfeitamente É isso gente Tchau Até amanhã Eu não sou o melhor Mas especialista De boa comida Frigideira do Johnny E de boa comida E de boa comida E de boa comida E de boa comida